Bom pessoal, é isso, então lembrando que esse vídeo, mesmo que eu não mite, que não aconteça nada, ele vai para o YouTube para ser conteúdo para vocês também galera, para quem nunca se inscreveu no meu canal, eu peço a galera aqui da StreamCraft para todo mundo se inscrever, que é o Professor Também Joga no YouTube, lá eu posto vídeos de FIFA, entre outros jogos e esse vídeo estará lá para vocês, fala Joãozinho, como é que você está? Pessoal, eu peço assim humildemente, por favor, para quem não ativou as suas contas, ativem as suas contas cara, é muito simples ativar a sua conta, porque senão não vai contabilizar para mim, aqui você está ao vivo, tá? Então você vai, o que você vai fazer aqui, deixa eu ensinar né, você vai em eu, aqui no canto, tudo bem? E vai em minha, deixa eu ver, acho que mudou, é configurações, isso, configurações e evento e segurança de conta, só isso cara, só isso pessoal, é só isso mesmo, tá? Só isso, rapidinho, cinco minutos, nem isso, dois minutinhos você já ativa a tua conta e aí você estará ativado aqui na StreamCraft para poder participar das minhas lives, beleza pessoal? lembrando que hoje eu vou fazer o Player Pick, abrir pacote e fazer Amistosos da Seleção Brasileira, então vamos nessa, Food Champions, deixa eu ver a música que está tocando aqui, aí, musiquinha sem direitos autorais, é isso aí, tá de boa? Tô de boa meu querido, por isso que eu aviso no grupo lá João, tem o grupo do WhatsApp, então vamos lá pessoal, vamos torcer para esse Player Pick, pelo menos me dar algo de bom, então vamos lá, vamos lá, vamos lá, poxa, caiu a energia, eu estava com 25 pessoas pessoal, uma pena, realmente uma pena, então vamos, eu fiquei ouro 2, não fui tão bem nessa Liquid League né, fiquei 19 barra 11, eu estava 14 barra 3 e acabou bobeando e por favor, vem alguma coisa que presta, nunca vem Player Pick que presta para mim, nunca vem cara, bom, mais uma vez temos aqui jogadores jogadores de merda né, jogadores de merda, então temos aqui França 1, Alemanha 2, eu vou pegar da França 1 para fazer né, fala Corel, tudo bem meu queridão? Salve tio, e nunca vem cara, não adianta eu querer achar que vai vir alguma coisa, não venha, uuuuuhuuhuuhu, aí sim, Benny Eder, legal cara, show, esse moleque é bom, esse moleque é monstro, Esse moleque é monstro Pra entrar no segundo tempo Opa, aí sim, hein Aí sim, 5 de perna ruim 4 de finta Impulsão alta Olha só, cartinha interessante, hein, pessoal Uh, aí sim, moleque Esse eu vou usar pro meu time, hein Esse aí vai entrar no segundo tempo Pô, esse Benyeder é muito bom, cara Eu já tive o Benyeder, né Aquele 84 Eu vou falar, o cara joga muito, velho Joga muito, fiquei feliz Agora sim Agora sim Então vamos lá, vamos agora pegar também o Rivals, né Rivals eu fiquei, acho que Eu sabia, tinha ficado na Ah, cara, eu sinceramente Não tô precisando de dinheiro Então eu vou pegar pacote pra abrir pra vocês Eu acho aí, o que que é? Pacote raro Prime de jogador São dois Acho que eu vou, acho que eu vou abrir pacote pra vocês aí, viu, cara Eu tô precisando de grana mesmo, velho Ah, seja o que Deus quiser Vou pegar a opção de pac aí pra vocês Pra dar emoção pra live Pac inegociável, beleza? Eu preciso dar uma emoçãozinha, né E eu não tô precisando de grana Não tô almejando nada demais Meu time tá bem montadinho Tá bem bonitão Olha lá Então não tenho por que eu ficar Preocupado Ah, eu preciso Não, não vou Então hoje eu vou pegar Semana que vem pode ser que eu pegue em dinheiro Pode ser, né Pode ser sim Vamos lá, vamos torcer pra vir alguma coisa que presta pra gente aí, né, pessoal Ó, esse Benyeder aqui muito me interessa, hein Esse Benyeder aqui muito, muito me interessa, moleque Muito me interessa Entrar no segundo tempo Então vamos lá Vamos abrir o nosso packs E torcer pra vir coisa boa Boa tarde, Leandro Boa tarde, o pessoal está chegando Temos muitos pacotes pra abrir aqui Então vamos torcer pra vir alguma coisa Vim algum andador Então vamos lá, vamos lá Algo me disse pra pegar esses pacotes negociáveis Então, por favor, alguémzinha Me dá alguma coisa de frete Eu sei que esses pacotes não vem nada, né Que esses jumbo ouro, essas porcaria Isso aqui não Nunca vem nada, né Nunca vem nada Tem pelo menos uns contratinhos aí, né Bela merda, né Beleza Fazia tempo que eu não pegava pacote, né, velho Vamos lá, vamos lá Andador Ai, andador, mano Andador, andador Meu Deus Meu Deus Meu Deus do céu Ai, é Icon Ai, eu não acredito, mano Chupa, mano Chupa Eu falei Eu falei que vinha Icon hoje Eu falei que vinha Icon, mano Eu falei, molecada Ah, chupa Chupa, molecada Ah, moleque É nóis Uh Ah, caraca Ah, deixa eu tirar uma foto aqui Ui Ui Ai, ai, ai Ui, ai, ai Ui, ai, ai Meu Deus Ui Eu vi branco Rapaz, porque agora fiquei rouco Caraca, molecada Caraca, molecada A galera falou pra mim que eu ia tirar Icon hoje Cara, esse Icon, ele veio no pacote Jumbo Ouro, mano Que é o pacote mais bosta que tem, tá ligado? Ah, que emoção Cara, tirar um Icon é emocionante, velho Puta merda, mano Eu sei que não é o melhor do mundo, mas, velho Nossa Olha Deu batedeira, mano Ah Esse vídeo delícia Estará no meu canal do YouTube essa semana É nóis, Hernandezinho Vou pôr no meu time pra jogar, né? Uh Olha Olha Carinha é bom Carinha é bom 93, 74 de rio Uh Aí, valeu, Iagão Obrigado Deixa eu postar no meu Instagram aqui Ah, molecada Que delícia Exatamente É pra compensar o meu estresse, cara É pra compensar o estresse, cara Uh Nossa, eu vou fazer umas mudanças do meu time agora, velho Eu vou fazer umas mudanças lá e vou ver como eu vou fazer Caraca, velho Nossa senhora Uh Bom demais isso Ah, molecada É, é verdade Pé que negociava, cara Pois é Você falou mesmo pra mim, cara Não sei porquê, cara Algo me falou assim Cara, pega o pé que negociava Pega, sabe? Ficou na minha cabeça isso, velho Obrigado, senhor Eu tava precisando Eu tava muito desanimado hoje, cara Eu tomei muita porrada já hoje Valeu, molecada Obrigado De coração, mano Obrigado, velho Pela força que você me deu É, tá Muita chance Cara, adorei essa carta, mano Adorei essa carta Realmente eu vou usar É bem provável que eu vá usar ele no meu YouTube aí Como titular, molecada Fiquei rouco agora, hein Fudeu, hein Agora eu perdi a voz Mano, a hora que eu vi a coisinha branca, molecada É É indescritível isso, mano É indescritível isso, cara É, valeu, Tomé Cara, essa bordinha branca abrindo no mega pacote ouro, velho Vamos lá, vamos torcer pra vir mais Vamos torcer pra vir mais andador, pessoal Não é andador, não é andador Beleza, beleza Só começou Só começou Só começou, pessoal Tem muita conta pra abrir hoje É, vamos ver o que a gente vai fazer O Nedved é mito, né, velho Dá pra tirar o Nedved do meu time, né Ah, molecada Tirei o Hernandes, o mexicano, lá Caraca, podia ser o Prime, né Podia ser o Fudidão Mas tá ótimo, mano Pelo amor de Deus, velho Caramba Caramba, mano Vamos lá, vamos abrir mais pack Vamos abrir mais pack Vai dar mais Só mais um andadorzinho pra mim, hein Só mais um andadorzinho pra mim hoje Aí, ó Foi o Baby, é, exatamente Foi o Baby Tirei o Icon, Brito Acabei de tirar, cara O Hernandes, cara Porra Fiquei feliz, mano Eu sou professor de Biologia Eu sou professor de Biologia, Giã Eu tenho canal do Youtube, inclusive De Biologia Se você quiser e se interessar Eu te passo o nome e o link pra vocês Pessoal, eu tenho dois canais no Youtube Que é o canal de Biologia e o canal de Games, né Então, quem... Obrigado, Hebert, pela doação Quem quiser participar dos meus canais, pessoal É só procurar pelos nomes, tá Eu vou postar aqui pra vocês, ó O de Biologia É o professor Fernando Stuck Que é o meu nome, tá Não dá pra pôr link aqui, né Não dá pra clicar em link, né E o de Games É o professor que também joga, pessoal Eu sou professor de Biologia Tem alunos meus aí, tá E professor que também joga Se inscrevam lá, cara Eu tô precisando, sabe Meu canal tá batendo moeda de 7 mil É, inscritos, né Valeu, homens Obrigado, viu Uh, nenê Foi da hora, foi da hora Achei difícil vir mais alguma coisa pra mim agora Vamos lá Vamos torcer, vamos torcer Vamos torcer Vem andadorzinho, vem andadorzinho Não é andador Não é andador, pessoal Não é andador Minha voz foi pro saco, tá Lembrando que nós vamos fazer amistosos daqui a pouco Então quem é do Play 4 Já adiciona aí Nando Stuck Tá, ó Esse é a minha ID Minha PSN É a minha ID Minha identificação do Playstation aí, ó Nando Stuck PT É só adicionar e mandar bala A gente vai jogar uns amistosos da seleção brasileira A gente vai jogar uns amistosos da seleção Uh Passou a adrenalina Olha que delícia Agora vamos abrir esses pacotes E torcer pra vir algo bom, pessoal Torcer pra vir algo bom, por favor Fala que é andador Não é andador, mano Não é andador Mas é janelinha, janelinha Fala que é uma janelinha boa É o goleiro Ah, é, de novo É o nosso amigo Patrício Tem ruim Ah, é, tem cerveja Que da hora O professor também imita É, pô Fiquei feliz, cara Cara, primeira vez que eu tiro um Icon no FIFA, velho Eu nunca tinha tirado o Icon E bem hoje Que é o dia que eu tava mais assim Cabisbaixo Com uns probleminhas aí E veio E veio um bom Icon, né O Hernandes O Chicão O Hernandes O mexicano Vamos lá Fala que vem alguma coisa Fala que vem um andadorzinho Um andador Mas veio janelinha Francês Ah, o Vedrata O Radir Pessoal, eu ontem tirei o Marcelo também, cara Veio o Marcelo pra mim no desafio ontem No DMezinho, né Então, ou seja Minha sorte está melhorando um pouco, hein, cara Eu tenho bastante jogador no clube Eu devo ter já uns Uns 1.200 jogadores aqui já Vamos lá, vamos lá Esse mega pacote nunca vem nada Mas eu sei que vai vir agora Eu sei que vai vir andador agora Não veio, moleque, cara Não veio, não veio Mas é uma nova janelinha Então vamos lá, vamos lá Goleiro E dá uma merda Não, João Vai pra caramba Fala de Ogão Saudade Boa tarde, Diogo Acabei de tirar um Icon, Diogo Acabei de tirar um Icon Como é que você está, lindo Como você está, lindo Fala para mim Como é que você está Como é que está essa loucura na loja aí Está tudo ótimo, Diogo Graças a Deus Tudo certo Acabei de renovar com a Steamcraft Ontem renovei com ela Mano, eu estou muito feliz Está dando tudo certo na minha vida E vamos nessa, pessoal Vamos nessa Eu fico chateado com algumas coisas que acontecem Eu fico chateado que o ser humano perdeu um pouquinho a Sei lá, cara A capacidade de comunicação Então eu fico chateado Mas o resto eu estou tudo ótimo Ah, você está viciado em FPS Vamos lá, vamos lá Fala que vai vir alguma coisa Fala que vai vir um andador Por favor, fala que é andador Fala que é andador Não é andador Vai vir, mas vai vir mais um andador para mim, cara Vai vir, vai vir, vai vir Tenho certeza É, não O meu time está bom, João O meu time está forte Defesa boa Ataque agora Melhor ainda, viu Cara, só hoje veio dois atacantes animais para o meu time Eu já tenho o Crespo Já tenho o Nedved Já tenho o Neymar Quer dizer, então Não, a gente não pode É, abaixar a cabeça jamais Ergue a cabeça e vamos embora O ser humano está meio louco Sei lá O que está acontecendo Parece que eu não sou desse mundo Tá ligado Eu preciso Sei lá Eu fico às vezes meio incomodado Vamos lá, vamos lá É, o pior pack Agora O pacote prime de jogadores variados Vai, fala que vem um andadorzinho Fala que é andador Ah, mas tá bom, cara Só escrevi o nosso querido Hernandes Hoje já Porque eu já ganhei meu dia, né Já ganhei meu dia Fala Caramba Estou muito feliz, velho Cara, eu não pretendo comprar agora ninguém Porque eu não vou ter grana, né Mas o meu pensamento é colocar o best na minha direita Vai, vem agora, pessoal Agora vem, agora vem Vem, vem, andadorzinho Eu estou te chamando, cara Eu estou te chamando, mano Ah, que verdadeiro Tá bom, tá bom, tá bom Tá ótimo, tá ótimo Eles já me deram um icon Eles não vão me dar mais nada Bom, galera Então foi isso Esse foi o vídeo de hoje Eu espero que vocês tenham gostado Fiquei realmente muito feliz De ter tirado o meu primeiro icon Então não me esqueça de seguir na Steamcraft Se você quiser participar das nossas lives Estou lá todos os dias A partir das 4 horas Então, muito obrigado E até o próximo vídeo E não esqueça de dar o like De compartilhar E eu espero vocês Lá nas minhas lives Valeu